Oi gente, depois dessa passagem da tempestade tropical Irma, é a primeira vez que eu estou saindo de casa. Então eu resolvi fazer uma caminhada aqui pela vizinhança para observar o que mudou, se teve algum transtorno em relação a essa tempestade tropical. E vou vlogar essa passagem, essa minha visita aqui. Na verdade vim inspecionar as casas dos vizinhos para ver se dá tudo certo, porque nós passamos mais de 48 horas somente dentro de casa e nós realmente não poderíamos sair, porque eu não sei, acho que dá para vocês notarem aí, né? Essa área tem muitas árvores, gente, e algumas árvores terminaram caindo. Isso foi punk aqui para a galera, porque muita gente ficou com as casas parcialmente destruídas. Mas, pelo que eu noto aqui, olha, tem muitos galhos de árvore aqui no chão. Talvez não dê para vocês notarem muita diferença, porque vocês não são aqui da área. Mas, olha, tem esses cones que foram colocados como medida de segurança dessas árvores que são maiores, que estão aqui no local. Ah, na verdade, gente, aqui tinha uma cerca. Ah, isso, aqui tinha uma cerca, essa cerca foi destruída. E aí as equipes do Corpo de Bombeiros vieram aqui até o local e colocaram essa proteção aqui, esses dois cones aqui na rua. Vamos lá, continuar aqui. Ao contrário do Brasil, aqui o acostamento é perigoso. Então, mesmo quando eu estou caminhando, sabe, aqui na região eu sempre dou uma parada aqui, porque aqui, olha, são pistas e os carros não excedem muita velocidade. Mas aí eu sempre tomo esse cuidado para não ocasionar nenhum tipo de acidente. Não, 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 não. Gente, bem, é isso, eu acho que tem muita sujeira ainda, porque os ventos eles foram muito fortes. Então, eu estou notando que aqui na área tem muita coisa que está suja aqui. Durante a madrugada, teve uma casa de dois senhores que pegou fogo aqui, porque eles estavam utilizando velas. E aí eram dois idosos que moravam aqui na região e o idoso faleceu, infelizmente. Algumas casas ficaram, sim, sem energia. Os ventos eram muito fortes e aí acabou danificando alguns postes. Mas a minha casa, por exemplo, não teve falta de energia, não. Nós ficamos bem em casa. Mas a casa de algumas pessoas, sim. Então, infelizmente, durante a madrugada, teve essa ocorrência e o idoso faleceu. Bem difícil isso. Uma das coisas que eu pude notar em relação a essa questão da tempestade tropical, do Irma, é que o americano está muito preparado para esse tipo de situação. Quando a tempestade se aproximava aqui da Georgia, onde eu estou morando, muitos alertas foram emitidos. Inclusive, alertas no telefone celular. Para que... Dá previsão mesmo do tempo, né? Então, assim, não teve nenhum tipo de alerta maior, tipo de sair de casa. Não foi pedido isso. Mas... De deixar a casa, né? Mas foi pedido para que as pessoas tivessem mais cautela. E eu acho que isso realmente aconteceu. Aqui na vizinhança, eu estou notando. Está tudo normal, tá? As casas estão... Está tudo bem aqui. Graças a Deus por isso. Está até rolando uma mudança ali, ó. Um caminhão. Dá para notar? Ai, meu Deus. Cadê o caminhão aqui? Não dá para ver. Ficou aqui atrás de um lado. Ah, esse caminhão aqui, ó. Está vendo esse caminhão? Eu acho que alguém está se mudando aqui. Ou se mudando ou doando móveis, tá? Também tem muito disso aqui nos Estados Unidos. Como a galera compra muito, as casas são muito lotadas de móveis, então sempre tem doação de móveis. As pessoas levam para um local que é realizada a venda desses móveis mais antigos ou a doação para as pessoas carentes aqui. Que é outro assunto que as pessoas não falam. Mas aqui nos Estados Unidos tem muito americano que, o que eles chamam, que vivem abaixo da linha da pobreza. Então essas pessoas, elas precisam e são amparadas pelo governo. Tanto através de alimentação. Ai, meu Deus. Foi só a escada que caiu. Tanto através da alimentação, como também em questão de moradia. Então o governo ampara mesmo o americano que se declara, né? Como abaixo da linha da pobreza. Eu estou gravando hoje pela primeira vez com o tripé. Isso não está sendo bom porque o tripé está pesado. E aí eu acabo tendo um pouco mais de dificuldade de carregar. Oh, meu Deus. Gente, olha. Uma das coisas que o governo mais se preocupou aqui nesse período foram esses postos. Está vendo? Esses postos aqui. Volta, 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 volta. Esses postos aqui, está vendo? Esses postos de energia. Foi um dos motivos de preocupação aqui por parte da prefeitura da cidade. Porque o que acontece? Esses postos, eles são... Algumas árvores são antigas. Então, com as rajadas de vento que chegaram a mais de 100 km por hora, alguns desses postos, foi motivo de preocupação, porque eles poderiam cair. Eu não soube de postos que caiu, tá? Não foi noticiado isso, mas as árvores, sim. As árvores acabaram caindo. Eu vou ficar por aqui, porque já cheguei, já rodei aqui a vizinhança, os vizinhos. Graças a Deus está todo mundo bem. Estou notando, não tem nenhum telhado que foi danificado. Está tudo certo. Deus é bom, guardou aqui essa região, como também guardou a vida de tantas pessoas na flora. Deus abençoe a vida de vocês. É tão bom a gente poder dizer que, mesmo passando por uma dificuldade, E eu acho que isso, a lição, a lição que a gente pode tirar de um momento como esse, é que mesmo passando por um momento de dificuldade, é só um momento e tudo passa. E que bom que Deus está em todo tempo guardando a nossa vida, guardando a nossa casa, guardando a nossa família. E que tudo, de fato, passa. É só um momento e que temos que nos estabelecer mesmo em fé, nos fortalecermos na alegria de Deus, nos fortalecermos na convicção de que Deus é nosso Pai. Deus é aquele que está sempre pronto a nos socorrer, independente das situações que surjam. Um beijo. Eu prometo que eu volto para a gente continuar batendo esse papo que tem sido tão bom. Tem sido tão bom para mim poder gravar e poder conversar com vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.